Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, existem cerca de 1,2 milhão de pessoas portadoras da doença no nosso país e estima-se que esse número triplique até 2030. Os cientistas ainda estudam as causas do declínio cognitivo, mas já sabem que a explicação está relacionada a alterações nas proteínas beta-amiloide e tal e a diminuição de sinapses e neurônios. E você, sabe o que é o Alzheimer? Conhece alguém que já teve a doença? Sim, sei o que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que causa perda de memória. Lembra só do passado e o presente não. Conheço pessoas que têm a doença e os familiares sofrem bastante. A minha avó teve. A minha mãe trabalhou na casa de um idoso que tinha Alzheimer. É bem complicado. A pessoa vai se esquecendo das coisas aos pouquinhos, aos pouquinhos e quando vê ele se esqueceu de tudo. Tive uma tia que teve Alzheimer há alguns anos. Quando a minha mãe chegava lá para trabalhar, ele pegava e não conhecia a minha mãe, sabe? A minha avó, a mãe do meu pai, faleceu em consequências do Alzheimer. Agora, do que vem ou do que decorre, eu já não tenho conhecimento. Deve de ser genético, né? Já ouvi dizer que vem por causa do estresse, do trabalho ao decorrer dos anos. Deve ter exames preventivos para identificar. O quanto antes puder tratar, melhor, né? A pessoa teria que procurar um neurologista, uma psicóloga e tentar procurar saber o porquê que está perdendo a memória. Eu acredito que já existam pesquisas e exames que ajudem a detectar o quanto antes. Eu acho que é bem importante, né? Até porque se demora tanto tempo para parecer assim, se tu puder descobrir antes. Talvez as pessoas que têm uma vida mais tranquila, que se preocupem menos, pode ser que evitem a chance de ter o Alzheimer futuramente. Eu sei que tem medicação que ajuda. Pessoas que eu acho que têm mais atividades são menos suscetíveis. Eu acredito que poderia prevenir a doença. Uma boa de uma alimentação é bom. Fazendo alguns exercícios. Prática de esportes, alimentação correta, acho que ajuda na prevenção. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com o doutor em bioquímica pela URGS, Eduardo Zimmer. Em 2016, ele recebeu o prêmio CAPES por sua tese que discute o envolvimento da proteína fosfatase 2A e do sistema glutamatérgico nos processos neurodegenerativos relacionados à doença de Alzheimer. Eduardo, primeiramente eu gostaria de te agradecer por participar no Pesquisa em Pauta com a gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Espero poder falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui e mais um pouquinho também sobre a doença de Alzheimer. Sim. Para começar, então, eu gostaria que tu nos explicasse de onde veio o teu interesse de estudar o Alzheimer. Na verdade, eu acho que desde criança, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Essa coisa de pesquisa científica envolve muito a... tu querer conhecer novas coisas, entender novas coisas. E eu acho que uma das coisas que eu mais tinha curiosidade era entender o cérebro, né? Esses mistérios do cérebro, né? E, basicamente, por que ele para de funcionar, né? Então, acho que esse foi o meu grande motivo, assim, né? O cérebro é difícil a gente entender, a gente sabe muito pouco sobre o cérebro. Então, entender por que ele para de funcionar é uma coisa que sempre me cativou, me motivou muito, assim. Sim. E queria que, então, que tu nos explicasse rapidamente o que é o Alzheimer, de uma maneira simplificada, assim. Tá. A doença de Alzheimer, ela é a principal doença neurodegenerativa, atualmente, né? Quando a gente fala de doença neurodegenerativa, a gente fala de uma doença onde existe a morte progressiva dos neurônios. O neurônio é a base funcional do cérebro, né? Então, esses neurônios começam a morrer de maneira progressiva e vai evoluindo, evoluindo até o momento onde o paciente começa a apresentar declínio cognitivo, né? A gente tem uma epidemiologia bem forte da doença de Alzheimer, né? Cerca de pacientes com pessoas com mais de 65 anos, um em cada nove tem ou vão desenvolver a doença de Alzheimer. Então, a prevalência é muito grande, né? Se a gente sobe um pouquinho para 85 anos, a gente tem um quadro onde três em cada nove tem ou vão desenvolver. Então, atualmente, tem sido tratada com grande prioridade, né? Atender a doença e tentar tratar a doença, né? Em termos patológicos, a gente atualmente já sabe que o que acontece no cérebro do paciente, o que leva a causa, leva esses neurônios a morrerem, né? São duas proteínas no cérebro que a gente chama de beta-amiloide e tal, né? Essas duas proteínas começam a se dobrar de uma maneira aberrante, errônea no cérebro e desencadeiam toda a morte neuronal e, consequentemente, o declínio cognitivo. A pesquisa de vocês leva um nome bem complexo, bem específico e que pode soar bastante estranho para quem não é da comunidade científica. O que seria o sistema glutamatérgico? Bom, o sistema glutamatérgico, ele envolve um neurotransmissor, né? Que a gente chama de glutamato, tá? De uma maneira bem simplificada, o nome é complicado, né? Mas é basicamente como um neurônio se comunica com o outro, o que a gente conhece por sinapse, né? Então, um neurônio se comunica com o outro via a liberação desse neurotransmissor que é o glutamato. Então, o sistema glutamatérgico é o sistema onde um neurônio consegue passar a informação para o outro, tá? E o sistema glutamatérgico é o principal sistema de neurotransmissão excitatória, ou seja, ele passa a informação para o outro neurônio, tá? E ele é responsável por mais ou menos 90% da neurotransmissão excitatória do cérebro de uma pessoa adulta como a gente. Então, basicamente, é esse contato de um neurônio com o outro, que a gente conhece por sinapse, ela é mediada pelo sistema glutamatérgico. E como vocês chegaram nessa pesquisa especificamente? É, na verdade, quando esses neurônios começam a morrer, né? Existem hipóteses que indicam que quem sabe seja uma falha de comunicação, né? O neurônio morre porque tu tem um excesso de comunicação, uma diminuição na comunicação. No caso da doença de Alzheimer, o que a gente acredita é que existe um excesso de liberação desse neurotransmissor glutamato, que acaba levando à hiperecitação dos neurônios e à morte desses neurônios. Então, a nossa ideia era entender se esse sistema glutamatérgico estava realmente envolvido com a doença de Alzheimer, né? E a gente acabou identificando que sim, né? Existe uma falha de comunicação entre os neurônios que está envolvido com o desenvolvimento da doença, né? E conclusões vocês chegaram com a pesquisa? Já é um consenso entre os pesquisadores da área que a doença começa muito antes do déficit cognitivo. O nosso estudo basicamente mostrou que a melhor maneira é realmente um tratamento precoce, né? Tentar intervir com a doença antes de qualquer sintoma. Só que para isso, a gente precisa necessariamente de um diagnóstico precoce. A ideia é tentar identificar, por exames de imagens cerebrais, a doença antes de qualquer sintoma. Identificando a doença antes de qualquer sintoma, a gente tem a possibilidade de tentar tratar esse paciente, né? Para a gente ter uma ideia de quão relevante é isso, atualmente acredita-se que 35% dos casos de Alzheimer poderiam ser evitados por estratégias não farmacológicas. Ou seja, mudança no estilo de vida, exercício, alimentação, coisas razoavelmente simples, né? Que a gente já sabe há muito tempo que fazem bem, né? Então, essa é a ideia da nossa tese em geral. A gente conseguiu chegar a uma conclusão que a gente precisa identificar a doença antes, né? Para tratar a doença antes de qualquer sintoma, né? A gente tem uma chance de cura. Tu estavas comentando sobre estratégias de prevenção. Vocês conseguiram mapear alguma coisa além do estilo de vida, essa mudança de estilo de vida? Que outras estratégias? Na verdade, o arsenal terapêutico atual da doença de Alzheimer, ele é muito limitado, né? A gente tem três ou quatro medicamentos, três ou quatro drogas que são utilizados na clínica, mas nenhuma delas consegue impedir a progressão da doença. O que a gente trata, basicamente, são os sintomas do paciente. Porque a gente tem uma perspectiva boa agora, como eu falei no início da entrevista, que a gente tem essa proteína, que a gente chama de beta-amiloide, que ela está numa conformação errônea no cérebro, a gente tem algumas estratégias terapêuticas novas em andamento, estudos clínicos de fase 3, já que é a última fase antes de chegar na população, em andamento com drogas que têm como alvo a proteína de beta-amiloide. Tiveram alguns que falharam atualmente, mas tem um deles que é um anticorpo monoclonal, que está em fase 3, e o final do estudo está agendado para 2021. Então, aí a gente tem uma perspectiva de cerca de três, quatro anos, ter uma droga que parece que está funcionando nos estudos clínicos. Bom, Eduardo, recentemente vocês têm recebido prêmios, diversos prêmios, por essa pesquisa. Eu queria que tu nos falasse a importância de receber esse reconhecimento. Na comunidade brasileira, a gente está trazendo uma abordagem nova. Então, o impacto que ele está trazendo aqui no território nacional é muito grande. A gente tem batalhado bastante para desenvolver cada vez mais essas técnicas de imagem. Eu acho que, além de ter essa relevância clínica, translacional, que seja o entendimento de pesquisa básica para pesquisa clínica, a gente está ajudando a desenvolver uma área que era muito pouco desenvolvida no Brasil ainda. E quais as perspectivas dessa pesquisa? Tu pretende continuar pesquisando nessa área, ir para outra área, talvez? Onde a gente tem algumas linhas de pesquisa específicas, todas envolvem a doença de Alzheimer. Uma delas envolve a identificação de que tipo celular cerebral está envolvido na doença. Além dos neurônios, a gente tem um outro subtipo cerebral celular, que é chamado de células da glia. Células gliais. E para você ter uma ideia da relevância dessas células gliais, quando a gente pega a região cerebral mais desenvolvida no ser humano, que é o córtex, a gente tem 69 bilhões de células gliais no córtex e só 19 bilhões de neurônios. Então, a gente está tentando entender o que acontece com essas células gliais na doença de Alzheimer. Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente trabalha bastante. Uma outra linha de pesquisa envolve, essa é muito mais clínica, a gente tem acesso a bancos de dados do mundo todo, que tem exames de imagens de pacientes. Atualmente, a gente conta com bancos de dados de 30 mil imagens, ou seja, 30 mil pacientes escaneados, que a gente consegue tentar identificar o que está acontecendo no cérebro desses pacientes. E, para isso, a gente tem um grupo multidisciplinar que envolve matemáticos, físicos, estatísticos. E a gente tenta encontrar nesse cérebro desses pacientes alguma assinatura que identifique que esse paciente vai desenvolver a doença de Alzheimer. Nessa pesquisa, vocês usam uma tecnologia que seria o PET-SCAN. O que é essa tecnologia? O pessoal conhece para o PET-SCAN o que a gente chama de tomografia por emissão de pósitrons. Ele é um exame de imagem, onde o paciente entra dentro do equipamento e ele recebe uma molécula marcada com radioatividade. E essa molécula tem um alvo. Então, quando ela acha esse alvo no cérebro, ela começa a emitir radioatividade. Então, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, a gente quer identificar se o paciente tem a proteína beta-amiloide. A gente injeta essa molécula radioativa, se ele chega no cérebro e acha a proteína beta-amiloide, ele começa a emitir radiação e a gente identifica. Esse paciente tem a proteína beta-amiloide. Eduardo, e quais estão sendo as estratégias de divulgação da pesquisa? Como vocês estão tentando propagar ela? Na verdade, a gente tem um projeto em andamento atualmente, que é um projeto que envolve alunos de graduação de jornalismo, onde a gente está criando um emoji, que é um bonequinho, um cartoon, de um doutor que a gente chama de doutor Alzheimer. E a ideia é que ele entre em todas as mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e começa a trazer informações para a população em geral. O grande problema que eu vejo atual é que o pessoal sabe sobre a doença de Alzheimer é muito pouco. A gente tem aquela ideia que a doença de Alzheimer é a doença que causa um declínio de memória. Quando a pessoa está perdendo a memória, a gente não sabe mais nada sobre a doença. E, na verdade, os primeiros sintomas podem ser completamente diferentes. Podem ser confusão temporal, irritabilidade. E, na verdade, esse cartoon que a gente está criando, esse boneco, a gente brinca que ele é um boneco que vai ter múltiplas personalidades. Porque um dia ele vai ser um enfermeiro, um dia ele vai ser um médico, um dia ele vai ser um cientista, um dia ele vai ser um cuidador, uma pessoa que cuida do paciente com a doença de Alzheimer. A ideia é que esse nosso cartoon invada as mídias sociais e a gente comece a passar informação para a população em geral, para o pessoal entender que a doença está mais preparado para lidar com a doença. Quero parabenizar a pesquisa de vocês. Muito legal essa iniciativa da visão da prevenção também. E queria mais uma vez te agradecer, então, pela participação da Pesquisa em Pauta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.